Uma ex-tesoureira de uma prefeitura, lá de Minas Gerais, ela e o marido, estavam lá passeando em Caldas Novas e acabaram sendo presos lá. Parece que é questão de desvio de dinheiro público. Inclusive, quem vai contar essa história pra gente é a Camila Rodrigues, que está lá no paraíso das águas quentes. Boa noite, minha amiga. Oi, Branquinho. Boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. Exatamente. A ex-tesoureira do município de Capetinga, em Minas Gerais, de uma de melo e o marido, foram presos no finalzinho da tarde de ontem aqui em Caldas Novas. Eles estavam escondidos, estavam foragidos há cerca de seis meses aqui na cidade. Ela é investigada pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil pelo desvio de quase um milhão de reais dos cofres públicos. Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, ela era responsável por fazer o empenho, o pagamento para obras públicas ali na cidade. Só que ao invés dela fazer esses pagamentos, ela fingia que fazia e desviava esse dinheiro para parentes e também para o marido. Como que a Polícia Civil descobriu todo esse esquema? Ela começou a faltar muito ao trabalho e acabou sendo exonerada pela Prefeitura da cidade. A nova tesoureira que chegou no lugar dela teve que fazer um pagamento e viu um rombo de 900 mil reais nas contas públicas. Diante disso, o Ministério Público pediu bloqueio de bens e a Polícia Civil passou a procurá-la. Ela desapareceu do município e estava aqui em Caldas Novas, inclusive de malas prontas para fugir. Hoje eu entrevistei o delegado que foi responsável por essa prisão, Thiago Ferrão, e ele contou mais detalhes dessa situação. Vamos ouvir. A Polícia Civil de Minas fez contato com a Polícia Civil de Goiás por meio de Goiânia, do Centro de Inteligência. Esse setor me passou um relatório com a possibilidade de que eles estariam aqui, os alvos, tanto o homem quanto a mulher, o casal. Passamos a diligenciar, levantamos o endereço. Ontem montamos uma campana até com uma certa urgência, porque tinha a possibilidade de eles estarem já de mudança. Inclusive, verificamos que sim, já estavam com as malas prontas. No que tivemos, confirmação visual de que o homem ingressou no imóvel, ingressamos também e os localizamos e prendemos. Agora, essa prisão não foi tão fácil, tão simples, quanto vocês imaginavam, né? Ela teve resistência por parte de uma dessas partes aí. Exato. A gente imaginava que fosse uma prisão tranquila, até pelo perfil do crime, crime de colarinho branco, e por ser um casal. Mas ofereceram uma certa resistência, foi preciso, inclusive, imobilizá-los aí e usar os gemas. Agora, onde é que eles estão? Para onde que eles vão? Eles vão para Minas Gerais? Como é que vai ser essa transição? Essa questão já é com o judiciário, não sei como eles vão proceder nesse sentido. O homem se encontra preso aqui em Caldas Novas, e a mulher no presídio de Corumbaíba, onde é o presídio feminino. O que eles passaram para você de informação de o que ela estava fazendo e de o que ele estava fazendo? O que você tem de informação sobre o tipo de crime que eles estavam praticando? Olha, o que chegou para nós, de acordo com os mandados também, é um crime de desvio de dinheiro de uma prefeitura, um desvio de quase um milhão de reais, de uma prefeitura do interior de Minas, onde ela era tesoureira na ocasião. Foi isso que tivemos a informação. Vale considerar, né, Branquinho, que quase um milhão de reais, que era destinado para obras públicas, é um valor muito alto para uma prefeitura que tem pouco mais de 6 mil habitantes. Um dinheiro que beneficiaria toda uma população sendo desviada aí por essa mulher que agora está à disposição da justiça. Volto com você. Muito obrigado, Camila Rodrigues, diretamente de Caldas Novas, aqui no Cidade Alerta. Valeu!